Este cavaleiro passou um bom pedaço. Parou-te o papo onde? Não se abordeu. E surpreender o Finnegan em seu esconderijo de cobertura. Então a formiga quer usar o elevador, hein? É, este botão abrirá a porta do saguão para ele. Só que não haverá nenhum elevador ali. Não, homens mortos não falam. E eu cuidarei disso. Fora daqui, Hard. Nadaremos até aquele navio. Lá estaremos altos. Ah, aposta que o navio voltava. Rode casa. Espere, seu pretensioso. Ei, Major, cuidado com os pires voadores. Pires voadores? Onde? Lá em cima. Por Júpiter. Olha só, esquilo. É o novelo de lá de novo. Pisa nele, companheiro. Bom trabalho, toupeira. Agora pega a bomba-banda e a sacola de tricô dela. Eu quero saber se os dois cavalheiros podem me levar. Mas todo filme de faroeste tem que ter um fim que se preza. Assim vamos ter um duelo. E não se esqueça. Caminhe cinco passos, volte-se e comece a atirar. É o novelo de lá da